Doutora, vamos lá pessoal, olha só, quando nós falamos aqui sobre união estável, união estável é uma situação de fato na qual duas pessoas que não sendo casadas mantêm uma união semelhante ao casamento civil. O objetivo, a intenção é construir família, então isso tem que ficar vinculado na união estável. A união estável é um relacionamento duradouro entre duas pessoas, homem e mulher, mulher e homem, homem com homem, mulher com mulher, não existe mais essa classificação, nós já temos determinações normativas sobre isso. A união estável é um relacionamento duradouro e público, hein gente? Além de ser duradouro, que não tem prazo, não sabemos qual seria o lápis temporal para dizer que é duradouro, mas o relacionamento tem que ser público, não pode ser escondido, as excursas, como alguns falam. Então, de fato, duas pessoas optam em viver juntas compartilhando responsabilidades e compromissos como um casal. Essa é a ideia. Por isso, podemos dizer que a união estável, ou a união, de facto, como é o nome dado pelo Instituto Jurídico, estabelece legalmente a convivência de duas pessoas. Então, é importante você saber. A união estável feita no cartório, ela é legal. A união estável que não é feita no cartório, morar junto, é uma união estável irregular. Então, é importante saber. União estável é a situação, de fato, duas pessoas não sendo casadas, que têm um relacionamento semelhante ao casamento. Características principais. Convivência pública, durabilidade, afetividade e fidelidade e compartilhamento de recursos também. Então, em geral, a jurisprudência e a doutrina trazem esses requisitos. Existem polêmicas sobre esse assunto, inclusive sobre a fidelidade. A diferença do casamento, o casamento é um contrato formalizado. Tem doutrinadores que dizem que não. A união estável é um relacionamento duradouro entre duas pessoas. Eu tenho os mesmos direitos na separação, no fim da união estável, eu tenho os mesmos direitos no casamento. Os regimes, inclusive, são os mesmos. Tanto é que no casamento o regime é automático, se eu não opto por outro, é parcial de bens. Na união estável também. Então, existem direitos patrimoniais, direitos alimentícios, pensão alimentícia, direito de herança, inclusive, de fato. Tá bom? Agradeço a você e estou à disposição. Um abraço.